Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês. É uma felicidade muito grande perceber que tanta gente ainda tem interesse em ouvir sobre o nosso povo e sobre o nosso Deus. Quando eu era criança, a minha diversão favorita era ouvir as histórias contadas pelo meu pai. Ele reunia toda a família e nos falava sobre nossos antepassados. Foi assim que eu aprendi sobre Abraão e sobre a promessa que Deus nos fez. De ti farei uma grande nação. Uma grande nação. Vivemos no Egito há tanto tempo como escravos, que muitos de nós nunca ouviram sequer essas palavras. E talvez por termos nascido nessa situação. Nos acostumamos a baixar a cabeça, a viver sem dignidade, sem lembrar das origens do nosso povo. Mas a verdade é que isto não foi o que Deus planejou para nós. Porque nós somos o povo escolhido pelo Senhor dentre todos os povos da terra. Quando se esquecer de quem é, lembre-se de onde veio e como chegou até aqui. E Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Porém, Jacó ficou só e lutou com o anjo, até que o anjo o abençoasse. E Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. E o anjo lhe perguntou, qual é teu nome? Ao que ele respondeu, Jacó. Então disse o anjo, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.